Hoje, terça-feira, dia 13 de agosto, estou antecipando para hoje o vídeo sobre a dupla Marte-Júpiter, a dupla dinâmica, que acontecerá amanhã no dia 14 de agosto, na quarta-feira, justamente para vocês poderem se preparar para aproveitar ao máximo essa boa onda, essa ótima onda. Essa é uma dupla que forja campeões. Aproveite essa energia de encorajamento, impulso, gás, confiança para avançar na sua pontuação. Supere sua própria marca e vá atrás da sua medalha de ouro. Ultrapasse suas próprias limitações, combata seus inimigos internos, suas fraquezas, suas desesperanças e se ponha no modo vencedor. Não há nada que não se consiga alcançar quando estamos conectados com a equação dessa dupla Marte-Júpiter, que, traduzindo ao pé da letra, quer dizer ações vitoriosas. Aproveite para resoluções que exigem atitudes enérgicas, corajosas, mas lembre-se, como estão no signo de gêmeos, serão ações inteligentes, muito bem pensadas e frutos, resultados de força mental e boas informações. Aproveite para o nosso site www.júpiter.com.br Aproveite para o nosso site www.júpiter.com.br